Olá a todos e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Esmeralda aqui no canal Portal Sigma. É uma imensa honra e um imenso prazer tê-los aí conosco para mais um vídeo de Pokémon aqui no canal. Se você está chegando no canal por intermédio desse vídeo, não deixe de acessar a parte 1, 2, 3. Todas as nossas partes de Pokémon estão organizadas em uma playlist aqui no canal para facilitar a sua moto. Eu às vezes espero um pouco para fazer os vídeos meus para ficar mais tranquilo, com questão de ruídos e tudo mais. Contudo, não é tudo que eu consigo controlar, certo? Então infelizmente acabou saindo aí uma moto aí no fundo para vocês, tá? Bom, quem gosta de moto, tá? Fica à vontade. Pessoal, se você está chegando no canal, então, voltando ao que eu estava falando através desse vídeo, Acesse a parte 1, 2, 3, assim você consegue se situar dentro de um contexto e entender como é que nós chegamos aqui, certo? Pois bem, então vamos para o vídeo. Como aqueles que estão acompanhando os vídeos aqui no canal há mais tempo sabem, eu estou acelerando um pouco nessas partes do game aqui, que são batalhas, para que o meu Pokémon possa evoluir e tudo mais. Então em alguns pontos do game eu vou estar fazendo isso, eu vou estar acelerando. Olha que legal, achei um reviver, acelerando um pouco a imagem aqui, tá certo? Mas isso já é, faz parte da nossa prática aqui já dentro do game. Aqueles que estão acompanhando o canal aí há um pouco tempo, os vídeos, né? Quem já está acompanhando os vídeos aí já sabe que a gente está fazendo esse tipo de processo aqui no jogo, tá certo? Vamos aqui então, subir para o nível 56. Que maravilha, derrotei a Jennifer, treinadora. Você está pensando em que? Estou pensando em passar de nível, em trazer inscritos para o canal. As habilidades especiais do Pokémon fazem a diferença nos estilos, claramente sim. Aqui vamos usar um Cut. Vamos entrar aqui, olha que legal. Aqui eu vou usar o Poder Secreto ali para fazer um esconderijo. Mas eu não vou fazer esconderijo agora. Aqui, a gente vai encontrar alguns Pokémon aqui. Eu vou ter que enfrentar eles, tá? Para poder passar de nível, senão eu não vou conseguir subir. Como está o seu condicionamento físico? Se não está bem, você pode ficar em situações críticas. Verdade, pessoal. Indico aí a todos que pratiquem alguma atividade física. Muito bom. Até mesmo dentro de casa, a gente pode fazer aí algum tipo de exercício. Qualquer um que seja. Pode fazer flexão, pode fazer um polichinelo. Agachamento, você não precisa de muito espaço para fazer esse tipo de exercício. Na sua cama, você pode fazer, por exemplo, abdominal. É um exercício bem tranquilo. Então, a indicação do canal Portal Sigma para a voz realizarem exercícios físicos, tá certo? Mensagens... daqui a pouco eu vejo. Mightyena. Mightyena ficou bem forte, hein? Vou utilizar o meu ataque mais poderoso. Lâmina Folha para estar derrubando ele e ganhando um pouco mais de experiência. Vou verificar o seu Pokémon e ver se estão aptos para batalhar. Vejamos então quem é este treinador. Pokeguarda Lorenzo. Quer batalhar. Moto de novo. Seadot. Eles ficam passando aqui na frente. Está chovendo. Legal. Ele vai mandar mais um Pokémon. Tem o Magnemite ali. Tenho inscrito no canal que conhece o Magnemite. Sabe do que eu estou falando. Magnemite e Suablu. São os dois Pokémons aí que estão... É... Me perseguindo. Derrotei o Pokeguarda. Ah, legal. Só foi desabilitar rapidamente ali. Pepita. Legal. Foi desabilitar rapidamente ali. As mensagens não vai ficar chegando. Eu não sei qual que é a rota. Ah, quer batalhar. Aquela pessoa bem... Calma, bem tranquila. Mas que vai direto ao ponto quando fala, né? Aparece o Shino, né? Do... Do... Olha lá. Ele tem Pokémon inseto. E... Tem aquele... É... O cabelo preto e aqueles óculos. É, o Shino no... Quando o Naruto acabou, ele veio pra cá, hein? Ou ele saiu daqui e foi pro Naruto, né? O Naruto, ele... Esse jogo, acho que é de 2004, 2005, o Shino... Não, o Naruto, ele é de 2002, né? Mas o mangá é anterior a isso. Bom, eu não sei da onde que é. Ou ele fez um Jutsu de clone e veio pra cá. Isso a gente sabe. Registrei ele na Pokédex. Para futuros confrontos. Poshiena. Vamos usar aqui a habilidade. Provavelmente a gente passa dois níveis. Olha aí, perpoção. Só nesse vídeo. Pessoal, vocês podem ajudar muito o canal com compartilhamento, like, tudo isso ajuda imensuravelmente o nosso desenvolvimento aqui no YouTube. Então nos auxilie, por favor, o vosso compartilhamento, a vossa inscrição, o vosso like, tudo isso ajuda muito, tá? Os frutos crescem absorvendo luz solar. Nós ajudamos os frutos crescer regando regularmente. É uma expressão de amor, não acha? Sim. Sim. Você entende o que eu quero dizer. Ok, fique com isso. Ganhei um wiki fruto. Eu acho que frutos é coisa rara. Com carinho, eu espero crescer. Eu também concordo. Eu sou a favor do plantio de árvores e contra o corte excessivo e exploratório das mesmas. A gente só tem um planeta, tem que levar isso em consideração, né? Se a gente acabar com ele, não tem pra onde ir. Embora existam planos pra ir pra Marte futuramente aí, os planos ainda são muito... Ah, ainda estamos muito nos pré-planos. Então, tá muito fora de cogitação ainda fazer uma viagem tripulada pra lá. Pra ficar lá. Cuidemos do nosso planeta que nós temos. Talvez você... Você talvez procura por antigas ruínas. Dizem que são rumores. Eu acho que ela existe, segundo a lenda. Eu acho que ela existe, segundo a lenda. Ah, as ruínas antigas dos Regis. Esse aqui é o que? Arqueólogo? Arqueólogo Chip. O nome dele é Chip. Quando ele era pequeno, pelo apelido dele seria o que? Microchip? Vamos usar essa habilidade aqui. Tô quase sem o Cut, hein? Sun Shrew. Esse Pokémon me deu um pouco de trabalho lá atrás. O Sun Slash na evolução dele que me deu trabalho. E quem que o Arqueólogo vai mandar? Não acredito. Sun Slash. Bom, mas aqui acho que ele não vai me dar trabalho. Vou usar o golpe mais forte de primeiro. Que bom, hein? Olha aí, pessoal. Subi dois níveis. Tô acelerando um pouco agora aqui, porque a gente tá indo nessas rotas. Tentando evoluir o Pokémon, desafiando números treinadores. Por isso que eu tô acelerando um pouco, tá? É, vai ter uma ruína antiga aqui. Acho que é o regi-roque que fica aqui. Então tá bom, pessoal? Como já informei, só tô acelerando por conta disso, pra gente poder chegar mais rápido em alguns destinos aí. Usei o golpe errado. Poxa, que violência! Não era pra passar por aqui. Há poderes muito além da nossa compreensão neste mundo. Você não pode ver, mas eu tenho muitas coisas comigo. E você ainda insiste em a gente batalhar. Batalhas em duplas. Uma coisa que eu não queria no presente momento. Vamos lá. A bruxinha Tami mandou do school. Olha aqui, pessoal. Pokémon fantasma. Vamos lá. Lâmina Kyrga e Sceptile. Então tá. Lâmina Folha. Esse daqui é Pokémon de grama, né? Então eu vou usar a confusão lá. Ele protegeu. É, protegeu um, mas caiu. Que interessante, pessoal. Lançando esse vídeo aqui próximo do Halloween. E Pokémon do tipo venenoso aqui. Do tipo fantasma aparecendo. Bem interessante, hein? É, protegeu lá. Bom, eu vou usar o Lâmina Folha aqui. No Schuppert. E confusão lá no... O Distosk se protegeu de novo do meu ataque lá de confusão. E não vai adiantar o poder da Kyrga, né? De confusão ali. Mas eu vou utilizar esse golpe ali e confusão de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Puxa, não fez nada. Raio mental. Ataque crítico. Bom, ao menos a... Ah, não. Ficou confuso. Ah, deu certo de atingir ele com confusão ainda. Agora eu quero que ele fique confuso também. Lâmina Folha lá e confusão também. Será que eu consigo tirar a quantidade boa de vida dele? Ele é tipo venenoso, mas acho que é tipo grama também, né? Agora aqui ele é confuso. Machuca-se a si mesmo. É sério isso. Ele tem mais um Pokémon, né? O Mario vai subir para o nível 500 agora? Olha aí! Beauty Fly. Eu vou usar... Não, cortar não. Absorver. E aqui... Rabo Chicote. Vamos ver se o ataque Rabo Chicote vai ser bom. Absorver não foi bom, não. É, um drenou a energia do outro, né? Lâmina Folha. E aqui... O Surf. Ah, não foi nem ser desnecessário. E o Mario vai subir para o nível 500, ó. Nível 8. Nível 9. Ah, daqui a pouco já está no nível 500 já o Pokémon. Olha aí! Olha aí! Ah! Eu não vou aprender. Não. Desistir. Sim. Legal. A bruxinha Tami e o Kass e o Inseto Scale foram derrotados. Que bom, hein? É claro que eu perdi. Estou com as mãos ocupadas. Tem pessoas que são assim, né? Ah, só desculpas. A Ruby é Miguel. Como estão os seus Pokémon? Acabo de perder mais uma batalha. Bem, até logo. Legal, hein? Eles comunicarem a gente. Lâmina Folha. Eu acho que próximo aqui tem um 100 Pokémon. Quem é? Pare aí! Olhe bem para o meu precioso Pokémon. Vamos ver. Essa é a... Linda Jéssica. Quer batalhar? Quecleon. Ah, eu tenho o dispositivo Devon, que eu peguei no vídeo anterior, hein? Vou usar o ataque mais forte, né? Mesmo ele sendo tipo... Eu acho que é tipo grama também, né? Ser Viper. É Ser Viper. Não é Ser Viper. É Ser Viper. Derrotei Jéssica. Não seja tão sério. Temos que lutar a sério. Foi fácil para você neste momento. Não vai ser assim na próxima vez. Determinado, hein? Mais o quê? Ok, vamos todos para o Monte Pira. A equipe... A equipe Magma está fazendo alguma coisa. Encontrei Zinco. Isso é bom. Mas antes de ir lá para ver o que eles estão fazendo no Monte Pira, eu preciso que meu Pokémon esteja em condições. Por isso visitaremos um centro Pokémon. Vamos ver aqui. Você conhece o Monte Pira? É um monumento natural aos espíritos dos Pokémon falecidos. Ah, tem... No Pokémon Firehead, se eu bem me lembro, o nome é... É... Lavandertown. A gente só chama, né? Lavandertown. Tem uma lavanderia aqui onde eu moro com esse nome. Fiquei assustado quando eu for a primeira vez. Calma, isso aqui é... É o que eu estou pensando aqui? Cheio de Pokémon raros. Zona Safari. Ah, não. Juntas não teremos medo algum. Vamos demonstrar a nossa força. Mais uma batalha em grupo. Vamos aqui, então. Lâmina Folha nele. E Confusão aqui. Tá, o Sloutkin caiu. Aqui ele é só de genido. Eu vou usar... Não, vou usar a Lâmina Folha ali. E Confusão. Vamos ver o que vai dar. Olha, deu certo, hein? Derrotei as estudantes. A Kate. Eu estraguei tudo na frente da minha parceira. Mas foi bom batalhar contra vocês. Arriscadíssimo andar aqui. Eu perdi de andar correndo. Nosso Pokémon nunca... Meus Pokémon nunca provou derrota. Mas eu não posso ter risado. Porque o trabalho de tradução do pessoal aqui foi muito bom, tá? É muito difícil fazer a tradução de um jogo. Exige muito tempo. Ainda mais num jogo grande como esse. Aqui que tem muitos diálogos. Eu mesmo, quando já fui... Quando produzi algum artigo, algum trabalho ali pra faculdade ou algum outro tipo. Eu sofri com... Eu já fiz... Comiti vários erros gramaticais aqui. Então eu não posso falar de outrem. Olha, eu tô paralisado, mas eu tô atacando, hein? Eu não gosto de paralisia. Ele tem Pokémon elétrico, né? Uh, passei! Lílicoos! Essa cidade é bem tranquila. Embora muitas coisas intensas acontecerão aqui em breve. Enfim, cheguei a Lílicoos. Obrigado por esperar. Missão cumprida. Somos especialistas. Restauramos a saúde do seu Pokémon. Sou a Dama a favor. Eu recentemente fiquei com a obsessão por... Coisas... Hã? Escute, se você tem alguma coisa que é... Eu não sei o que é isso. Ah, eu vou dar um fruto pra ela. Eu dei... Eu não sei o que que ela quer dizer, né? Mas... Mas eu dei pra ela. Não sei o que que é. Eu dei um fruto. Será que ela vai me recompensar no futuro? Eu não lembro desse diálogo com ela. Tá. Nós vamos voltar pra Rota 121. Chegamos em Lílicoos. Nós vamos pra Rota 121. Adiante. Pra gente ver o que a gente faz. Certo? Pessoal, quero agradecer a todos que estão acompanhando os nossos vídeos de Pokémon Esmeralda aqui no canal Portal Sigma. Deixa seu comentário aqui o que você achou desse vídeo. Tá certo? Agradeço a todos aí. E ajudem o nosso canal por intermédio de compartilhamentos, o vosso bike, a vossa inscrição. Tudo isso ajuda muito o nosso crescimento aqui no YouTube. E daí eu posso produzir mais vídeos pra vocês. Eu queria já estar bem avançado na história de Pokémon. Mas como o canal, ele tá andando como um Pokémon, como a Ekans, né? Que rasteja. Eu quero que ele ande como, digamos, um Charizard que é boa, um Dragonite. Então como ele tá andando devagar ainda, eu não tô conseguindo produzir tanto conteúdo nele. Uma vez que ele não tá me dando o retorno. Mas eu creio que com a vossa ajuda, compartilhando o canal, eu posso estar produzindo cada vez mais conteúdo. Mandando até uns dois vídeos por dia, não só de Pokémon, mas de outros conteúdos também. E também deixa aqui embaixo que tipo de conteúdo você quer que eu traga, tá? Então, agradeço a todos pelo vídeo, por assistirem o material e até o próximo.